Fala galera Kikim, fala é o Vagabes trazendo mais vídeo pra vocês E galera no vídeo de hoje é papo reto, né? Papo reto, segunda E é o seguinte, antes de tudo eu queria dizer que ontem eu não teve vídeo porque eu fiquei doente Fiquei na cama, sabe aquele dia que você não faz nada? Fica só morgando dentro de casa, não faz nada de produtivo É, foi isso que aconteceu comigo ontem, eu tava meio mal assim, tava, sabe? Quando você se sente fraco e não faz nada, eu tava assim ontem, por isso que eu não teve vídeo, então foi mal E bom, no vídeo passado de papo reto o assunto mais pedido, o assunto que mais teve like Foi pra eu falar dos meus constrangimentos, né? Das vergonhas que eu passei, dos micos que eu passei Bom, queria dizer que esse cachorro começou a latir agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas é sempre assim, cara Eu puxo a gravação, tá foda Bom, teve um mico que eu passei já na minha vida, que foi o mais foda de todos, foi o mico mais constrangimento Não, o que eu falei? Foi o pior mico assim, mas eu vou falar por último E sempre tem aqueles micos assim, digamos que, acho que todo mundo passa na vida Que foi, sei lá, quando eu tinha nessa faixa etária de 10, acho que de uns 10 a 13 anos Eu tinha vergonha dos meus pais, não, não é vergonha dos meus pais, no caso Era vergonha de, sei lá, conversar com os meus pais Porque o meu pai, ele sempre foi do tipo, bem brincalhão, ele faz piada com tudo, sabe? Ele gosta de zoer E sempre quando eu saio, quando meus amigos vêm aqui em casa, meu pai fica fazendo piadinha comigo, sabe? Fica fazendo piadinha, fica me zoando E, tipo, hoje eu levo tudo na zoeira, lógico, né? Hoje eu não dou bola, mas Que nem quando eu tinha 10, acho que 10 a uns 13 anos Eu não gostava disso, porque eu me sentia envergonhado E, sei lá, e os meus amigos que tinham essa idade também Acho que sentiam a mesma coisa assim por mim Eu não sei, mano Eu não sei se vocês têm essa faixa etária, você que me assiste Se é assim com você, não sei se é só comigo Mas eu não gostava muito disso Principalmente quando eu saí com os meus pais, sei lá, mano Eu tinha vergonha, assim, não sei porquê Hoje eu acho uma besteira isso, né? Hoje eu olho pra trás e penso Nossa, eu era idiota Mas é bem assim, porque a cabeça de, sei lá, criança, adolescente é bem diferente, né? Quando a pessoa cresce um pouco Não, cara, eu ainda sou adolescente, eu ainda sou bem retardado Mas, por exemplo, as coisas que eu penso hoje, pode ser que daqui uns 3 anos Eu já pense totalmente diferente, né? E é bem assim mesmo Porque a cabeça vai mudando, né? E, cara, eu já tive, digamos que teve um mico também bem Não foi mico, mas foi uma vergonha minha Cara, eu tava numa apresentação da minha escola Isso foi na terceira série, acho que foi E eu já falei que eu era o mais baixinho da minha turma naquela época, né? E a professora, com a cefa lá, acho que ela não pensa direito Ela tem aquelas apresentações, sabe? Do teatro Não era, era o mini teatro, acho que era do dia das mães, acho que era, não sei E a professora me botou pra eu ser a árvore do cenário Sim, eu era pra ser, tipo, o meu papel era ficar parado Era o cenário, ficar parado Ai, mas é o melhor papel, você só fica parado Não Porque eu ficava de frente pro palco, bem na frente E outra Que eu era mais baixinho, cara Os caras passavam do meu lado e eu era maior que a árvore Eu ficava, tipo, professora idiota, tá ligado? Ela botou mais baixinho pra ser a árvore E eu tinha que usar uma roupa toda marrom, assim Com um chapéuzinho de árvore na cabeça Mas isso não era o pior O pior é que eu ficava de frente pro público E naquela época eu ria de tudo, sabe? Eu me segurava tanto pra não dar rio Eu me segurei tanto, cara Que eu soltei um pum Sim, eu soltei um pum no meio da apresentação E teve... Acho que ninguém da Patéia escutou Mas o meu colega que tava do meu lado, assim, se apresentando Ele escutou e começou a dar uma risadinha, assim De fundo Ele até virou de costas pra dar risada Caralho, eu nunca segurei tanto Eu fiquei com... Eu fiquei vermelho naquela hora Acho que até a minha professora escutou Mas se eu não me engano o público, assim Tava um pouco mais distante e não escutou nada Mas, cara, foi muito engraçado Eu me lembro que todo mundo olhou, assim, pra mim na hora Começou a dar meio que uma risadinha Mas depois continuava a apresentação, né? Mas, tipo, eu lá me segurando, cara Me segurando Demais Ah, mas essas coisas de peido Não vou nem falar Porque na aula, cara O que eu mais fazia era soltar peido Sim, eu soltava Ah, duvido que você não soltava também Mas eu era diferente De manhã, cara De manhã Eu tinha, acho que um... Sei lá, cara Acho que Meu estômago Aquele De manhã ele gostava De soltar peido E quando eu comecei a estudar de manhã, né? Ensino médio, cara Nossa, cara Eu me lembro que teve um dia Que eu soltei um Um peido, assim, sabe? Aqueles Silencioso Mas que Que assassino Que mata com cheiro Eu soltei, assim Aí, tipo Começaram a zoar um outro colega meu Falaram que ele tinha peidado, né? E eu só na minha Só lá na manhosa Lá, escondidão Aí o cara aceitou a culpa, tá ligado? Ele falou, é, fui eu mesmo Comi muito ovo Eu fiquei pensando Meu Deus, cara Esse cara é retardado Ele assumiu Que foi ele que peidou Nem foi ele Aí Ah, isso não foi vergonha, né? Mas foi bem engraçado E bom De longe De longe O mico que eu mais passei Na minha vida Acho que eu estava Na quarta série E eu estava na minha escola No recreio, né? E tinha a fila do bar, sabe? Fila no bar Pra ir no bar E... E aquele dia Aquela semana, velho Não, foi só aquele dia Foi só aquele mísero dia Eu fui sem cueca pra escola Porque, não sei, mano Eu tinha, o que? Oito anos Eu era Eu não vou nem falar Que eu era Fora do normal E eu fui sem cueca, assim, né? Tô Tô solto hoje Eu vou sem cueca Só pra ficar mais livre Aí tá, né? Bom, eu peguei Diamante Divisão 2 No meu 3x3 solo No Starbase, né? Quem diria? Quem diria? Eu joguei outra partida Depois dessa Que eu ganhei também Mas não teve a mínima graça Porque os caras quitaram Em, tipo, muito pouco tempo De partida Dois oponentes Então, acho que eu vou botar Só o final Pra vocês verem o resultado Porque não teve a mínima graça, né? E, bom Esse mico aí foi o seguinte Eu tava na fila do bar Como eu falei Eu fui sem cueca pra escola E naquela época Tinha aquela brincadeira De baixar as calças Não sei se vocês viveram nessa época Mas Junto com aquela época do É que eu não sei, né? Depende do lugar que você vai Eu não sei onde pega Essas modinhas aí, né? Eu tava na quarta série E tinha aquela zoeira De ficar baixando as calças Toda uma Que brincadeira Que brincadeira chata Acho que eu nunca gostei De nenhuma dessas brincadeiras aí Que ficaram na bola, sabe? Eu nunca gostei É... Aí... Tá Eu tava na fila do bar De boa Aí chega meu colega E... É... Pensa na minha cara De retardado Eu dei um delay No meu cérebro, assim Quando ele puxou As minhas calças Eu não me liguei Que eu tava sem cueca Aí depois que eu me liguei Que tava meio Vindo um arzinho Ali embaixo, né? Aí eu... Eu pensei Fudeu, né, cara? Fudeu Aí eu olhei pro lado Tinha um cara Se matando de dar risada O meu amigo Que tirou minhas calças Amigo, né? Filho da mãe Ele... Acho que ele... Nem ele se ligou Porque ele ficou me olhando Assim com uma cara de... É sério isso? Acho que eu puxei as cuecas junto Ele... Acho que ele pensou Que puxou minhas cuecas junto Pensou que fez merda Mas não Eu que tava sem cueca mesmo Aí eu vi que tinha um cara Que olhou assim Numa gurinha viu também Aí eu puxei rápido, assim Mas não foi tão rápido Porque deu aquele delay Acho que eu fiquei uns 3 segundos, assim Olhando, assim Pro... Né? Pras partes de baixo Olhando pra outra pessoa, assim É sério isso? Aí... Os caras dando muita risada Eu puxei minhas calças, cara Eu olhei, assim Todo mundo dando risada, cara Eu nunca fiquei tão constrangido Na minha vida Eu olhei, assim Eu fiquei Meu Deus, cara Meu Deus E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada Eu só fiquei parado Olhei pra frente Com aquela... Minha cara tava todo vermelha, assim Eu só olhei pra frente Na fila do bar Foquei, assim, na fila Fingi que nada tinha acontecido Olhei as pessoas, assim Ignorei Mas por dentro Eu tava puto da vida E, sério Aquele momento foi foda Eu lembro que depois O meu amigo lá Foi falar de mim Lá começou a dar risada Aquele dia lá Foi... Nossa, cara Depois disso Eu nunca mais Nunca mais tive que Nunca mais fui pra escola Sem cueca E teve outro amigo também Que foi esse negócio de cueca Não foi tão ruim, assim Né? Mas foi foda Foi tipo assim Eu fui num aniversário De um amigo meu Foi lá numa... Foi num... Meio que um... Uma chácara, né? Foi na chácara dele E foi um monte de gente, sabe? Foi quase a turma inteira, assim E a gente ficou num quarto lá Era meio que o sótão lá em cima Que tava todo mundo dormindo lá, né? Aí a gente acordou de manhã, né? A gente dormiu lá Acordou de manhã E eu... Fui sem cueca Quem? Quem vai sem cueca? Eu não sei, cara Seriamente eu fico pensando Eu era idiota Acho que nem minha mãe sabia Que isso Sei lá, cara Eu era idiota Foi nessa época também Quarta série Foi bem... Acho que no mesmo mês lá Que eu passei vergonha no bar Aí de manhã Todo mundo tava se trocando Porque eu tava de pijama Por baixo Todo mundo tava se trocando, né? Eita Aí eu fui me trocar também Aí tava todo mundo se trocando Ao mesmo tempo Daí eu fiquei olhando assim, ó Vou esperar todo mundo Acabar de se trocar, né? Tá, beleza Aí todos os gurias Acabaram de se trocar Eu sou tão sortudo Que na hora que eu puxei as calças Apareciam dois gurias assim lá Cara Por muita Muita sorte Elas não viram, cara Nossa, cara Não, foi azar e sorte ao mesmo tempo Azar porque eu Bem na hora que eu baixei Elas brotam Aí elas não viram, cara Nossa, eu fui muito ligeiro assim Aí depois eu esperei Elas saí Aí foi certinho Não passei vergonha Mas por dentro Deu aquela gelada, sabe? Sabe aquela geladinha Tipo, de novo não De novo Eu não sei nem se foi antes ou depois Do bar Sério, eu não me lembro Se foi antes daquela história do bar Ou foi... Eu acho que foi antes, cara Acho que foi antes desse negócio do aniversário É sério Nossa, nossa Não, agora é lógico que eu uso Cueca Todo dia, né? Tanto é que Não, mentira Acho que eu tô sem cueca Não, sério Eu uso cueca todo dia Mas naquela época Eu acho que eu Eu pensava Eu não vou nem comentar Comenta o que vocês quiserem Ali eu sei Eu era idiota nessa época Quando eu tinha 8, 9 anos Eu era retardado Enfim, muito retardado Quem é que não bota cueca, cara? Quem é que não bota cueca? Tá, louco Pensava com cérebro a menos Não é possível E... E acho que a história Que eu passei vergonha Acho que foram essas, mano É sério Mas aquela do bar, sério Eu nunca fiquei tão constrangido Na minha vida Nunca, nunca Nunca Quase fiz um Super Dunk ali, ó Por muito pouco E me contem aí Os amigos de vocês Botem nos comentários aí Que eu gosto de dar risada também Eu sei que eu não sou só Eu que passo muita vergonha Quer dizer Tomara, né? Tomara que tenha um cara Que passou mais vergonha Que eu Por favor, comenta aí Pra eu me sentir menos mal Sabe? Menos mal Porque eu sei que Minhas histórias foram tristes Porque não foi vergonha Digamos que Foi um erro meu, né? Porque eu não fui de cueca Aí eu peço pra ser zoado, né? Eu pedi pra ser zoado Aí foi foda Aí Não, não Aí foi foda Foi foda Fiquei bolado A semana inteira, sabe? Fiquei pensando Refletindo da vida Meu Deus O que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô indo pra aula sem perto É Bem isso mesmo E acho que era isso, né? De passar vergonha Porque não tem muitas histórias assim Ah Passei vergonha, assim Ahm Não Acho que eu já tive mais Porém eu não me lembro Porque acho que A época que eu mais passei vergonha Foi essa aí, mano Entre oito e doze anos Depois que eu me ajeitei um pouco da vida Comecei a, né? A pensar um pouco melhor Não passava mais vergonha Que nem eu falei Naquela época dos Dos meus pais lá Eu Eu tinha bastante vergonha de Sei lá Falar com eles perto dos meus amigos Não sei porquê, né? Hoje eu tô tri de boa Hoje meu pai fica me zoando Perto dos meus amigos Eu zoo junto Porque faz parte, né? Faz parte Se você é assim Se você tá nessa época Sei lá Mais jovem E tem, sei lá Vergonha de falar com os pais Sabe? Quando teus pais fazem Você Sei lá, mano Minha mãe Ela tem aquela mania De ficar me ajeitando Assim A roupa Nossa, cara Isso eu odeio até hoje Mas uma vez Eu tinha um ódio mortal Por isso A gente, sei lá Ia num restaurante Aí eu encontrava Minhas colegas lá Sei lá Porque era tudo pertinho Aí minha mãe começava Ai filho Bota a roupa aqui Nossa Eu tinha um ódio Hoje em dia Eu ainda tenho raiva disso Não sei porquê Mas eu tô mais de boa com isso E bom Ganhei ali a segunda Quer dizer Terceira partida Tô bem até em 3x3 Sola Ok pra diamante Divisão 3 Tinha A maioria era diamante 1 ali No time adversário Todo diamante 1 Diamante 1 Um diamante 2 No meu time Outro patina 3 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem embaixo Novos temas De papo reto Que eu fico bem feliz De comentar Eu sei Eu sei Esse vídeo Eu passei vergonha Mas eu não no bola Hoje em dia eu já não no bola Porque O que Tá feito Tá feito Não O que eu fiz Tá feito Entendeu Não tem como apagar o passado Então Acho que Não faz diferença Compartilhar ou não Com vocês Podem me zoar É isso aí Podem me zoar A vontade Eu não dou mais tanta bola Pra isso Então é isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau